Bem, estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com o pastor Samuel Câmara, presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil, entidade fundada no último sábado em Belém. Pastor, nós falávamos no bloco passado, o senhor já colocou os quatro itens que fez o surgimento dessa nova convenção, num evento sábado com muita gente, estava dentro das suas expectativas, foi além? Foi além porque é um fenômeno de 30 dias. Eu, na verdade, já estava pendurando a chuteira, dizendo que Deus já fez tudo o que devia fazer, estou aos 60 anos, isso foi uma reviravolta de uma sensação de que Deus criou o momento, o ambiente. Logicamente que nós dedicamos esse ano todo a reflexão sobre a reforma protestante. Pessoalmente, eu fui ao púlpito da nossa igreja e disse a todos os irmãos que nós iremos aproveitar esse ano para refletir sobre o que passou a fazer parte da igreja que não deveria estar e o que deixou de ser, optaram. Eu fiz a eles a pergunta, o dia que a Assembleia de Deus pensar em reconhecer o valor da mulher e do ministério, como deveríamos fazer? Eu tenho um saco de perguntas, de respostas interessantes. Então, a reforma, os 500 anos, ajudou um pouco a criar esse momento também. Um momento de reviver a história, reviver a Bíblia e ter alguma coisa que fosse leve, alguma coisa que apontasse para o futuro, alguma coisa que não trouxesse muito ranço de trás, que a gente sabe que tem que fazer, mas não pode fazer porque não consegue mudar. Então, nascer com uma coisa assim, que todo mundo chega e diz, aqui nós não queremos bronca, aqui nós não queremos mandar ninguém, aqui nós queremos ser um fórum de fraternidade, um fórum de evangelização, um fórum de respeito humano ao ser humano, sem distinção, inclusive a mulher no ambiente. A convenção se adb, ela tem um princípio louco. A pessoa se inscreve nela. No outro ano, se ela não renovar, ela não precisa fazer mais nada, ela já está livre de ser parte da convenção. Não precisa de um requerimento, não precisa de um julgamento, absolutamente nada. Estará quem quiser, voluntariamente. Funciona como uma associação, tem um pagamento mensal? Na verdade, a inscrição a ela, porque quando se inscreve, tem identidade, a identidade presiártica, tem estatuto, tem... Então, no nosso caso, a maioria delas, eles têm anuidade, como todas as associações. Nós não nos constituímos como associação, essa é outra diferença, nem como sociedade, nós nos constituímos como instituição religiosa. As pessoas são membros. E entra a hora que quer e sai a hora que quer, sem dever, nada. O único trabalho que darão a gente é se, cometendo alguma coisa que seja contrária à lei e à Bíblia, quiserem insistir de ficar. Mas ao sair, não precisam fazer absolutamente nada. Pastor... Então, é uma taxa de inscrição renovável. Eu diria mais parecido com uma escola. No Brasil, houve uma mistura muito forte entre igreja e política partidária. Isso fica mais forte na igreja evangélica de um modo geral. Tem a bancada evangélica e assim por diante. Quando acontecem episódios tristes, como, por exemplo, do deputado Eduardo Cunha, que sempre foi eleito pela Assembleia de Deus de Madureira, que é o maior beneficiário da Assembleia de Deus de Madureira, a gente fica meio confuso. Quando a gente vê essas coisas, o que tanta união? Aí vem uma eleição, a igreja começa a se organizar novamente, lança o seu candidato. O senhor acha que não complica isso na cabeça do fiel, pastor? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tudo que é represado, quando abre-se a comporta, tende a exagerar. É a questão do equilíbrio. Se a varinha está torta para cá, para ela ficar equilibrada, não é só trazer para cá. Tem que entortar um pouco mais para ver se ela... As igrejas evangélicas e Assembleia de Deus, ao longo de todas as décadas, foram pregar contra política. Entenderam o quê? Política, televisão, rádio e qualquer tipo de traje um pouco mais moderno, coisa vinda do diabo. E para tentar ver se a Assembleia de Deus se inseria na cidadania do país e colaborava pelo tamanho que ela é hoje, alguns vão ao outro extremo, exageram e querem dizer que a igreja é um partido. Aliás, agora estão pretendendo um partido da Assembleia de Deus com o que nós somos totalmente contra. porque nós somos inseridos na sociedade e temos dentro da igreja todas as tendências. Então, eu acho que há exagero, realmente, e há um fanismo. Queremos chegar ao poder, vai ter um presidente evangélico, coisa que não é nem justo. O país, o Brasil, é um país cristão, ótimo. Se der, tudo bem. Eu espero que a gente tenha juízo, não exagere. E se um dia isso acontecer, que nós não façamos com os outros que fizeram com a gente. Que a gente saiba que quem exerce a atividade pública, exerce para todos e tem que respeitar a consciência, não só religiosa, de todos eles. Então, eu acho contigo, eu concordo contigo. O senhor aponta a discriminação, de alguma forma, do poder público com uma entidade, com uma Assembleia de Deus? Ah, nós tivemos uma história terrível, né? Aqui no Estado do Pará, nós tivemos pessoas que foram apedrejadas, tempos que foram incendiados, bíblias que foram queimadas nas praças aqui, não só de Belém do Pará. Hoje em dia, ainda, no interior do interior de Minas Gerais e do Nordeste, ainda acontece isso. Isso, sem dúvida nenhuma. A gente sabe o que é que é sofrer. Logicamente que, hoje em dia, com todo o respeito que eu tenho que dizer, o Estado é laico, não há uma religião oficial, mas, proporcionalmente, a gente percebe que o governo tem maior facilidade de atender demandas, que sejam demandas outras. E, de vez em quando, eu me sinto dizendo assim, pô, mas será que não é possível, parece que para a gente não sai nada. Nós não temos um templo com praça na frente, nós não temos um templo com uma vila feita, uma calçada, nós não temos um templo iluminado pelo governo do Estado. Tem um viaduto. Tem um viaduto com nome, com nome, com nome de homenagem. E tem uma avenida. Você entende? Com nome de homenagem. Mas, como você percebe, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de ter um templo mais bem localizado, de qualquer coisa assim. Eu acho até um pouco natural, porque também isso é questão de cultura, e nós não vamos querer guerra religiosa por causa de bobagem. Mas a gente sente um pouquinho, mas nós estamos avançando. Assim como outros grupos sentem também, isso é questão de evolução. Essa questão de evolução, de avanço, o senhor falou agora há pouco de costumes, de roupas modernas, do uso da comunicação. A gente já viu uma mudança drástica na Assembleia de Deus em Belém, do seu antecessor, o pastor Gouveia, para a chegada de Samuel Câmara. Perfeito. A introdução da mídia, hoje o senhor tem uma rede de televisão e de rádio, e também do hábito e costume dos fiéis da igreja. Você sabe de uma coisa? A Assembleia de Deus não é um museu, e ela não existe para fazer as pessoas se vestirem como nos anos 40. Ela existe para que... Saber interpretar a Bíblia e atualizar. Isso. E naquele momento, ela tem algum diferencial. O diferencial do traje, biblicamente recomendado, é a simplicidade e a decência. Então, eu não tenho como dizer que vai usar roupas grossas e brancas de todo mundo, como era lá no tempo, e parecer a invisagem no mundo de hoje. Nós somos parte da sociedade e queremos ser decentes, não queremos ser jaquitanciosos e simples no que somos. Se essa diferença existir, nós estamos cumprindo a Bíblia. Agora, o reverendo Firmino, que deve estar nos assistindo, 92 anos, que respeito tenho a ele, cumpriu um papel. Ele era considerado, ousado, para a sua geração e para o seu tempo. Então, é impossível me fazer um velho ou um idoso de 92. Era impossível fazer o idoso de 92 ser como sou. E a única forma da igreja ser relevante para o seu tempo é ser liderado por gerações daquele momento. Então, eu não fiz nada para liberar nada. Eu apenas ensinei. E estamos aqui. De modo que a igreja cresceu muito. Então, em termos de comunicação, em termos de educação, eu me alegro muito. Nesse sábado agora, nós vamos inaugurar 12 casas para pobres, pessoas que não tinham onde morar. Vamos terminar esse ano com 100. Eu me alegro muito que demandou a sociedade, nós estamos inaugurando 70 postos de coleta de leite humano para sofrer todo o leite que a Santa Casa de Misericórdia precisa. E dizer, em Belém do Pará, nenhuma criança prematura ou que não pode mamar do peito da sua mãe, porque ela não terá mais falta de leite, é nosso papel. Então, talvez uma visão um pouco mais inserida possa representar tudo isso. Mas eu sou o complemento, eu sou a continuidade. E a Rede Boas Novas hoje pertence à nova convenção? A Rede Boas Novas, ela nunca pertenceu à convenção nenhuma. A Rede Boas Novas é uma iniciativa da Igreja no Amazonas e da Igreja em Belém do Pará, que constituíram a fundação chamada Fundação Boas Novas, da qual elas são mantenedoras. Ela nunca pertenceu à convenção nenhuma e nem pertencerá a essa, mas estará a serviço dessa, porque pertence a igrejas que fazem parte desta convenção. E pelo presidente dessa, será bastante utilizada, não? Isso. E mais uma coisa, esta convenção não tem a pretensão de ter coisas, ela tem a pretensão de as igrejas conquistarem coisas e a soma da força da igreja ser a força da convenção. Porque tudo está na igreja. A força está na igreja, o povo está na igreja, as condições na igreja. Então, nós não estamos interessados de patrimônio, de mandar nada, nada, nada. Nós queremos é que, primeiro, Deus seja glorificado, amodele e conheça de todos. Segundo, que a igreja faça o trabalho. Terceiro, que exista um lugar de fórum para agregar tudo isso e fazer aquilo que for melhor. Então, a Rede Boas Novas pertence à Fundação Evangelica. Você sabe que a Fundação é fiscalizada, é um negócio... E ela vai estar a serviço. Eu disse para você, desculpa chamar de você, também o telespectador, em 1993, lá no meio da Mata Amazônica, um caboclo disse assim, pastor, me dê uma filmadora para filmar. Eu digo, cara, não tem energia aqui, tudo é escuro, só tem carapanã, mosquito. Eu disse, para quê? Eu disse, eu queria filmar a minha família. Eu era bandido. Aceitei Jesus. Casei com uma mulher bonita, minha filha. Vou voltar e me entregar para a polícia e pagar. Mas eu queria ter a lembrança. Ali, no meu coração, eu disse, o senhor disse no meu coração, eu preciso de uma rede de televisão para que a parcela da população, que a igreja, possa também ser vista. Ok? E nós, então, começamos essa história. Naquela ocasião, nós adquirimos a rede Brasil Norte, ex-afiliada da Globo, na época afiliada da rede Manchete, e nós pegamos os documentos, caboclos daqui, nós, amazonenses e paraenses, e levamos, entregamos a convenção geral existente, sendo de graça, custou 4 milhões e meio de dólares, três anos de choro e só, com uma condição, façam a rede Assembleia de Deus. Naquela Assembleia, nós achávamos que eles iam ficar felizes em cima. Nós somos chamados e recebemos um voto de protesto, censura, eu, como convencional, por ter introduzido televisão. E eles disseram, não queremos nada disso, porque a visão deles era um pouco mais para trás. Hoje, graças a Deus, nós temos o direito de poder falar para todos. Pastor Samuel, a nova convenção é basicamente na região amazônica ou ela é nacional? Eu vi algumas adesões, por exemplo, de São Paulo, do Espírito Santo. Ela nasce no Brasil todo já. Surpreende-me o fato. Ela já nasce no Brasil todo. Nós estamos presentes já em todos os estados. O senhor pretende ir a cada estado? Eu já estou com 60 anos, não sou eu que vou fazer tudo. Estou preparando nova geração, mas nós vamos ter agora, dia 7, no centenário, um lançamento com adesão de mais de 4 mil pastores, lá no Amazonas, de vários lugares do Brasil. Aqui, nós tivemos representados aqui, 16 estações já. E dia 21, no Rio de Janeiro, nós vamos tomar posse, resgatando a sede antiga, e vai ser no Rio de Janeiro, e dia 22, em São Paulo. E fechou aí o calendário desse ano, aí futuramente vamos ver. Também não é demais, uma vez por mês, esse para abraçar os pastores. Você me deixa só uma coisa que eu fiquei devendo para ti. São membros desta convenção, ministros do Evangelho, que solicitarem voluntariamente sua inscrição e receberem parecer favorável do Conselho Geral, desde que comprovem ser devidamente consagrados sobre exclusiva responsabilidade de suas retivas convenções e igrejas. Então, nós não vamos consagrar, nós não vamos fazer, nós vamos só congraçar. As coisas bonitas acontecem em frente à igreja, no público da igreja. Aliás, essa é uma sensação.